Eu sou Armando da Silva, gente chama eu Pinky também. Eu sou professor emeritus de Towson University na Baltimore. Eu ensinar cultural, geografia cultural de tudo de mundo. Agora, como foi, gente chama eu Pinky. Por causa, eu uso a palavra por causa em vez de porquê. Por causa, quando eu nasceu, os rostos são cor de rosa, cabelo vermelho, cabelo vermelho. Assim, gente chama eu Pinky. Agora, eu sou de Hong Kong. Maquiaista de Hong Kong são diferentes de maquiaista de Macau. Deixa eu explicar. Maquiaista, chapado, gente que conversa maquiaista, antigamente, usa mais palavras malaias. Como ele tem tanto, tanto coisa. Em vez de, ele tem bastante coisa. Mais malaias. Também, maquiaista chapado, de Macau, são mais portuguesado. Mais palavras portuguesado. Mas, de este xixi de português. Aqui são diferenças. Gente de Macau, que fala maquiaista, pronunciam como maquista chapado, português. Xixi, xixi, xixi. No Hong Kong é diferente. Nós nunca pronunciamos como maquista chapado. Tem diferença nunca. Maquista chapado contra maquista chapado. Ok? Eu uso a primeira língua. São... Quando eu uso mai, colo, eu. Primeira língua são maquista. Eu uso mai, colo, eu. E conversa no maquista. Segunda língua são cantonês. Mas, cantonês de ama. Quando ama, colo, eu. Colo, eu, me, me. Segunda língua são cantonês. Mas, cantonês de rua, de mercado. Cantonês de comprasão. Terceira língua são língua inglesa. Quando eu fui a escola. Idade seis anos, assim. Sou primeira língua, maquista. Segunda língua, cantonês de mercado. Terceira língua, inglês. Eu vou falar uma coisa que, gente... Ma... Ma... Maioria de gente que... Que... Ah... Não sabe. No Hong Kong, nós temos acento. Entre Hong Kong e português. Entre Hong Kong e português, nós temos acento inglês. De revetir de nossa maquista. Por exemplo... Eu falo... Em inglês, Hong Kong English. Hong Kong, português, inglês. He has gone to mass already. Vem de maquista. Ele já vai mister ya. Da inflexão. Como na matemática, cânclar é mesmo. Alright? He has gone to mass already. Ele já vai mister ya. Mesmo inflexão. Ok. Eu sou maquista. A suma são letrado de eu sou mãe e eu sou pai. Eu sou pai, gente chama Kaiser. Por causa ele como... Ah... Rosto de alemão. Eu sou mãe, típica maquista. Eu sou mãe, típica cara de maquista. Eu falo uma coisa. Que eu sou amigo, Dr. Louis Luluf-Baptista fala. Luís Luluf-Baptista. Sang chefe de Departamento de Onigrafia de California Academy of Science. Ele já estudou linguística como literatura de Naomi Chomsky. Mas ele também. Mas ele também sabe linguística de pastro. Eu pronuncia pastro. Nang é pastro. Pastro. Ele é uma autoridade de patua, de padau e tivi. Ele fala. Nossa língua maquista não é patua. Mas é uma língua própria. Eu repeti para a gente linguística que ouviu. Olá. Luluf. Luluf. Eu fiz um recordão de nossa língua de papel cristão de Malacca. E como ele fala. Bergaspi de Sri Lanka. Sri Lanka. Sri Lanka. Ele usa. Sonogram. Sonogram. Son. Wavelength. Comprimento de onda. Quando projeta. Ele pode distinguir como língua são diferentes ou mesmo. Ele fala. Na inglês ou português ou maquista. Maquista é chapado. São uma língua. Nang é patua. Maquista de chapado de Macau. E maquista chapado de Hong Kong. É dialecto de mesmo língua. Mas língua. Maquista chapado chapado. São língua. Nang é patua. São língua. 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 Obrigado.